Muito o enfrentamento era esse de ter uma legislação mais pesada para uso de armamento calibre restrito. Uma outra coisa é menos interferência do judiciário, principalmente da esfera superior, nas operações policiais. A gente está vivendo hoje, parece que assim, às vezes o que parece é que quem está lá ou sabe estar fazendo de propósito ou não sabe. A gravidade da situação que vive aqui. Vamos ficar com a segunda opção. É, vamos ficar com essa. Por exemplo, o uso da câmera. Cara, o uso da câmera é muito complicado. Ah, Fernando, mas peraí então, por quê? Por que não pode usar a câmera? Ah, o policial vai fazer alguma coisa errada? Não, mas você é médico, você usa uma câmera no peito na hora que você está operando? Você é advogado, tu usa? Cara, você coloca o policial numa situação ali que já é uma atividade que qualquer erro seu, tu está preso. No melhor cenário, tu está expulso. Ou tu está morto. Então, cara, quando tu bota a câmera ali, às vezes o cara numa situação que ele tinha que enfrentar, ele fica com medo de enfrentar e acaba morrendo. Então, ou quando ele vai fazer qualquer tipo de abordagem, que alguém pode pegar aquilo ali e tentar distorcer, porque você sabe como é que é o que eu falo, o grande problema da lei são as interpretações. Então, alguém pega ali uma abordagem e interpreta de uma forma que vá prejudicar o policial e vai usar aquilo ali contra ele. Então, assim, o policial hoje está naquela situação de que, tipo assim, pô, meu irmão, não está dando para trabalhar. E o vagabundo sabe disso. Você pega os grupamentos operacionais, como é que você bota a câmera no BOP? Como é que você bota a câmera na CORE? Pô, assim, na minha visão isso é um absurdo. E o vagabundo está confortável com isso. Então, tem muita coisa, sabe, que está errada aqui. A legislação, a interferência na atividade policial e a questão, por exemplo, hoje das UPPs. Você vê que hoje as UPPs praticamente, tem algumas ainda que até funcionam, mas que é uma coisa que já deu errado. Então, assim, hoje você precisa de um patrulhamento, principalmente nos perímetros ali das comunidades. A gente sabe que, pô, o cara rouba na pista é para levar para a favela. Então, se você tiver um esforço, o Coronel Menezes, a Polícia Militar já tem atuado muito dessa forma. A criação do RECOM também foi muito importante, que era aquele antigo Getan, né? Que fazia esse patrulhamento ali nas áreas mais críticas. Então, tem muita coisa a fazer. E a integração, né, cara? A integração, como eu falei aqui, das forças de segurança. A mais importante hoje, né? Polícia Penal, Polícia Civil e Polícia Militar. Tem que trabalhar junto. E, se Deus quiser, guarda. Junto com a Guarda Municipal. É, fecha o sujo. Porque eu vou falar, a questão da Guarda Municipal, são 9 mil homens à disposição. Que tá ali hoje, perambulando. Pior que eu não tenho isso não, tá? Hoje a Guarda tá com efetivo mais ou menos aí, de... Porque tem uns readaptados, que não pode fazer... Ah, é. De mais ou menos uns 4 e pouco. Que é a galera que tá na ativa, ativa mesmo, né? Os 4 mil. Os que estão afastados por doença. É, e tem aquele cara que volta e aí ele fica readaptado. Então, tipo assim, ele só pode fazer uma atividade administrativa. Não pode ficar em pé tantas horas. E aí ele não entra nesse quadro... A gente tem em torno de 5 mil homens prontos para trabalho, né? Tipo, se a gente fosse falar de... A última vez que me falaram já dá menos um pouco, né? Em torno de 4, 4, 4 e pouquinho. Entendi. Mas isso, se a gente colocar em consideração, é mais do que o efetivo da PM por dia na cidade do Rio de Janeiro. Ah, não. E ajuda. Que a gente deve contar hoje com uns mil policiais por dia na cidade do Rio. Diariamente, né? Então, é um reforço, querendo ou não. Como você mesmo disse, é uma das teclas que eu sempre bato. Eu falo, cara, você pega ali áreas como Leblon, Copacabana, você tira... Acaba com a polícia militar. E deixa essas áreas de praia, parques somente com a guarda. E você pega a polícia militar e coloca onde realmente precisa. Que é a área vermelha. Os patrulhamentos às vezes pressas e por aí vai. Exatamente. Então, esse pensamento que você citou ali, concordo plenamente, recreio, barra, são áreas que é só questão de estar presente, né? Exatamente. E não vai ter... Pode ter um enfrentamento, existem aqueles pequenos delitos que acontecem, mas esse pensamento que você teve de tirar a polícia militar é uma coisa que eu concordo e acho sensacional se um dia acontecer, né? Eu acho que vai... Óbvio que vai depender, né? De um cenário político. Tudo depende do cenário político. Das estrelas aliarem. Tudo depende do cenário político. Por quê? É até um... Dos astros. Um dos motivos de entrar na política, né? Porque assim, eu não queria, não gostava, nem a minha esposa, a gente nunca se envolveu com isso, aconteceu na nossa vida e, cara, hoje o que eu vejo é o seguinte, na política tem muita coisa ruim, mas o que tem de bom é você poder mudar um pouco a vida das pessoas e ajudar as pessoas. Sim. Então, assim, num cenário político que nós tenhamos uma Câmara de Vereadores, com vereadores que não estão debaixo da asa do prefeito, igual hoje nós temos esse problema, que de 51 vereadores nós temos 48 que são base do prefeito, ou seja, só três oposições, não faz nem cosquinha. E você também tendo um prefeito que tem uma visão que o município tem sim que atuar na segurança pública, cara, essa realidade da guarda vai acontecer. O Ramaz, a gente conversa muito, ele é um cara altamente técnico, não é nenhum sonhador que pensa, que fica projetando coisas impossíveis, sabe muito bem o que fala e, cara, se ele fosse prefeito, eu estando lá na Câmara de Vereadores, junto com alguns vereadores que vão vir, cara, com certeza esse cenário vai acontecer. Uma renovação, né? E você falou do efetivo, e também aumenta o efetivo, dobrar, pô, tem que fazer concurso pra guarda e botar lá 10 mil reais. O município tem dinheiro. Tem, pô, tem. O município do Rio de Janeiro é um dos mais rentáveis, mesmo em crise, é um dos mais rentáveis, aí ele consegue superar a necessidade do Estado. Sim. Não, é, o grande problema do município do Rio de Janeiro, que tem dinheiro, só que o município do Rio de Janeiro gasta mais por conta de muita obra que tá sendo feita pra fazer... Porque, assim, obra tem que ser feita? Tem que ser feita. Mas você reforma a tua casa pegando empréstimo, aí tu reforma a tua casa, aí compra um carro pegando empréstimo tudo ao mesmo tempo, pô, uma hora tu vai quebrar. Então, assim, hoje nós temos, não sei se você sabe esses números, 26 bilhões já de endividamento pra pagar até 2047. Ah, e aí? Quem paga é o próximo gestor, não vai ser o gestor atual. Então tem que ter consciência no que tá fazendo. Mas o município do Rio de Janeiro tem muito recurso pra poder conseguir resolver praticamente todas essas demandas básicas, principalmente saúde, entendeu? A saúde também, a gente, eu tenho visitado muita clínica da família. O que você quer perguntar? Pô, clínica da família, cara, o pessoal tem reclamado muito de não ter médico, não ter... Aí o enfermeiro é o psicólogo, é o médico, é tudo. É, você tem enfermeiros, né, atuando na clínica da família, mas não tem especialistas, né? Não tem, não tem nenhum especialista. Então, é, há uma outra coisa que assim, cara, tá, mas por que que tá jogado? Porque você não tem uma Câmara de Vereadores pra fiscalizar, pô. Porque se você não tem Câmara de Vereadores pra fiscalizar, o prefeito faz o que quiser. Então, assim, tem que ter essa balança, não pode ser assim.